Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, ultimamente tem tido muito papo sobre a equivalência aí de nerdola e lacrola. Muita gente falando que os nerdolas são os lacrolas de sinal invertido. Eu mesmo já tive essa opinião de que às vezes a gente vê coisa demais, coisa que não é, ou coisa que tá na nossa cabeça. Mas cara, eu assim, ultimamente eu tenho pensado nisso e eu vim bater um papo aqui com vocês a respeito desse assunto. E isso ficou mais em evidência depois que o canal do Enguique fez um vídeo a respeito, acho que fez dois vídeos a respeito disso. Tanto que o Wagner rebateu os dois brilhantemente, como sempre. O Omar, do Nerd de Família, rebateu também. E eu só queria fazer algumas considerações a respeito disso, porque eu pensava nisso também. Eu pensava, cara, estão exagerando, ou estão vendo coisa demais. E assim, uma coisa que a gente não pode negar é que a lacração existe, certo? E se a lacração existe, quem propaga ela? Quem que propaga a lacração, pessoal? Hoje em dia, a gente tem a mídia propagando lacração, os estúdios de cinema propagando lacração, e até os estúdios de game propagando lacração. Eu tô falando, claro, de um modo geral, porque nós temos políticos, movimentos sociais, organizações não governamentais. Várias dessas grupos propagam aí a nossa chamada lacração. Ah, mas o que que... Cara, lacração é simplesmente colocar aí ideologias de pautas identitárias. Em primeiro lugar, você não tá jogando um jogo pra se entreter, pra se divertir. Você tá jogando um jogo pra levar uma mensagem e aquilo agregar na sua vida. A gente sabe muito bem que tipo de mensagem são essas coisas. Você não tá assistindo um filme pra se divertir, pra passar um tempo. Você tá assistindo um filme pra entender as diferenças e dificuldades de certos grupos da sociedade. Então, tudo tem alguma coisa aí por trás. Agora, a pergunta que eu faço é, por que que estão falando em equivalência? Equivalência é o quê? Falar que as pessoas são iguais, só que de sinal contrário, entre nerdolas e lacrolas. Bem, eles falam que os nerdolas estão vendo lacração em tudo. Em tudo eles reclamam. Enquanto os lacrolas, eles não só estão de acordo com o que a indústria em geral tá propagando, como eles a incentivam. E eu te pergunto de coração, você acha que isso tem equivalência, pessoal? Aonde a indústria, e eu falo a mídia, políticos, estúdios de cinema, estúdios de games, pessoas, todos incentivando e tentando colocar essa agenda em pauta. E do outro lado, nós temos pessoas comuns, que tem voz em canais isolados no YouTube e em alguns perfis de redes sociais, tentando contra-argumentar essas pautas. Como que isso seria equivalente, pessoal? Ah, e mais equivalência seria no sentido de que vocês não aceitam opiniões contrárias, igualzinhas aos lacrolas. Cara, isso é mentira. Isso é mentira. Você achar que alguns poucos que te atacam porque você falou alguma coisa contra a ideia de outra pessoa com quem você praticamente pensa igual, é errada, porque isso é uma minoria. E minorias, aquelas mais extremas, existem em todos os lugares. Você generalizar todos os nerdolas como se fosse uma entidade única é falso. E eu posso te provar por coisas aqui do meu canal. Cara, eu já falei pra vocês que eu fiz vídeo discordando de uma opinião do Linhagem Geek. Se você ver os comentários, vai ter gente discordando e concordando de mim. Eu já fiz vídeo discordando do Heróis e Mais. Nos comentários, teve gente discordando e concordando comigo. Eu posso citar agora, recentemente, eu fiz um vídeo falando sobre o cropped do Gambit, que eu achei extremamente desnecessário e feio no personagem. No meu vídeo tem muita gente concordando e muita gente discordando. Mas fica nisso. Eles discordam? Tudo bem, cara. Você discordou. Eu acho que a maioria do pessoal da liga nem falou sobre o cropped. Mas eu falei porque eu achei esquisito. Eu quis falar no meu canal. Aliás, eu vi alguns que acharam legal o Gambit daquele jeito. Eu não achei. E pronto. Cara, você acha que eu fiquei com raiva? Ou que eu instiguei os meus inscritos a irem atacar os outros? É óbvio que não. Outra coisa, recentemente, Godzilla vs Kong New Empire. Se eu não me engano, eu acho que eu fui o único que falei que gostei realmente do filme. E eu gostei, cara. E se você pegar o vídeo que eu fiz de review do Godzilla vs Kong, você vai ver que muita gente falou, cara, eu não gostei, eu não gostei. Eu também não gostei. Achei galhofada demais. Beleza. Ser nerdola é discutir as pequenas coisas. E sempre vai ter opinião divergente. A diferença é essa. A gente aceita a opinião diferente do nosso próximo. Eu não preciso concordar 100% com você em todas as suas ideias. Vai ter coisa que eu vou achar que é mais lacração e vocês não. E vai ter coisa que vocês vão achar que é mais lacração e eu não. Nem por isso eu vou atacar vocês por causa disso. E nem vocês vão me atacar por causa disso. Todas as vezes que eu fiz vídeo aí discordando dos nossos amigos, eu não perdi inscritos. Aí você vai querer generalizar todos os nerdolas, pegando alguns ínfimos exemplos pra exemplificar o seu tópico e de que nerdolas e lacrolas são iguais. Além de ser injusto, porque não existe equivalência nesses dois grupos, porque não tem proporcionalidade no tamanho de influência deles. Afinal, de um lado nós temos pessoas reclamando e do outro nós temos toda a indústria tentando pautar aí comportamentos. Pergunta sincera, por que que você acha que não tem tantos canais abertamente lacrolas, que falam simplesmente o que nós falamos ao contrário? Como o Enguique deu a entender lá, que a gente vê muito canal aí anti-woke, mas tem pouquíssimos canais que falam abertamente ou que incentivam abertamente as pautas woke. Vocês conseguem responder? Porque assim, é tão simples, pessoal. Pra que que vai ter canal abertamente falando sobre essas pautas quando toda a indústria, toda a mídia, tudo ao nosso redor tenta empurrar essas pautas? Eles não precisam fazer um canal dedicado. Eles simplesmente falar sobre as obras já é empurrar a pauta também. Tem muita gente que fala assim Ah, é só deixar de falar disso, que uma hora isso acaba. Ou vamos ignorar, porque isso aí tem prazo de validade. Cara, foi justamente o fato de todo mundo ficar ignorando essas coisas porque eram besteira que a gente chegou nessa situação que tá hoje em dia. Quanto mais a gente reclama das coisas, mais eles estão vendo que eles não estão simplesmente impondo comportamentos. Que vai ter uma galera contrapondo esses pontos. É só ver o que aconteceu nesse último vídeo que eu fiz sobre a higiene. Você acha que se não tivesse tantas pessoas criticando e reclamando do fato da higiene ter feito uma ofensa a um autor de jogo, ela teria recuado e pedido desculpas? É óbvio que não. O fato do mentiroso lá do Bob Iger ter que ficar toda hora falando não vai ter mais lacração, vamos diminuir a lacração. Você acha que é culpa de quem? É culpa de todos nós. Não só eu, não só os outros canais, não só de vocês, de todos juntos vociferando a nossa vontade que tá empurrando essa galera pra parede. eu peço pra vocês virarem membros. Aliás, pessoal, pra quem não sabe, os membros agora terão os vídeos de maneira antecipada, tá certo? Sempre vai sair os vídeos de maneira antecipada pros membros. Eu falo pra vocês virarem membros, eu falo pra vocês enviarem pics, porque acaba que a gente enxerga no canal uma maneira de sobreviver. Mas eu não criei o canal com a intenção de ganhar dinheiro. Eu criei o canal com a intenção de espalhar o máximo de opinião que eu tenho sobre os assuntos de hoje em dia. E eu admito, cara, que, assim, eu tenho me empenhado bastante nisso, porque se você ver o canal, eu acho que tem um ano e vai fazer um ano e um mês, daqui uns dias. Ele já tem mais de mil vídeos, cara. Mais de mil vídeos. É óbvio, minha edição não é lá essas coisas. Eu faço tudo pelo celular, vocês sabem. E mesmo assim, a gente já tá quase chegando a 20 mil inscritos que estão acompanhando simplesmente por causa das minhas opiniões. Porque edição aqui, você não vai encontrar uma edição chamativa. Não vai encontrar lá grandes coisas dentro do vídeo, a não ser a minha opinião. Então, são quase 20 mil pessoas que se inscreveram no canal esperando escutar a minha opinião. Porque muitas vezes tem opinião parecida com a minha. Isso é muito legal, cara. E eu te pergunto, essas pessoas que são inscritas, elas sempre têm a opinião igual a minha? Não. Muita gente, muita gente discorda de várias coisas. E mesmo assim, eles continuam aqui comigo. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes dos lacrolas. Não se esquece de se inscrever e deixar o like. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. Tchau, tchau, tchau.